Oi gente, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Sejam muito bem-vindos! Aqui é mais um vídeo para o canal e gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui umas comprinhas que eu fiz, algo assim, para o Natal, sabe? Algo de decoração, são uns itens aqui e eu vou mostrar para vocês. Eu fui até São Paulo, né? Fui em algumas lojas, né? Que o ano passado tinha decoração de Natal, esse ano não tinha, andei bastante e a gente acabou que indo no Paris, eu achei bastante coisa lá, tem muita coisa linda lá, gente! E eu comprei umas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês e eu também vou decorar minha árvore e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Nos próximos vídeos tá já decorando a minha casa aqui para o Natal. Hoje eu vou iniciar com a árvore, porque senão o vídeo, ele acaba ficando muito extenso, sabe? Fica longo demais. Então eu vou começar por aqui e vou mostrar aqui tudo para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá, vou começar a mostrar aqui. Olha, gente, a minha primeira compra que eu vou mostrar é essa árvorezinha aqui, gente. Ela é um dourado assim, bem suave, sabe? E ela brilha, você vê? Tem uns pontinhos brancos, ela é muito linda, né, gente? Essa aqui custou R$13,90. Aí, gente, comprei também essa velhinha aqui, olha. Essa velhinha, ela custou também, acho que foi R$14,00. Esse item aqui, gente, também é uma fita bem linda, gente, ó, dourada. E ela custou também, gente, foi R$13,90. Aí, esses raminhos aqui, olha, são dourados, tá vendo, gente? Deixa eu mostrar uma aqui. Esse aqui custou, cada um foi R$4,50, gente. Comprei três. Esse aqui, comprei dois, cada um foi R$8,00. Essa daqui, gente, olha, são umas estrelinhas. E o pacotinho, acho que foi R$5,00. Aí, aqui, gente, a botinha, olha que linda essa botinha. Ela custou R$8,90, gente. Esse aqui, olha, esse Papai Noel. Olha que graça, gente, muito lindo, né? Ele custou também, foi R$8,90, na mesma loja. Aí, tem também esse daqui, olha que legal, gente. Tem uns deles, né, de Natal. Tem um aqui, gente, pra gente colocar no pezinho aqui dele, pra ele ficar em pé em algum lugar. Achei bem legal, comprei. E foi R$8,00 também. Esse aqui, também, gente, o mesmo valor de R$8,00. Bem legal também, né? Fica em pezinho, esse Papai Noel. E aí, eu comprei, gente, olha que lindo. Bem legal, né? Achei super lindo esse aqui. E, assim, eu paguei... Aqui, nessa loja, tinha varejo e atacado. No atacado, ele saía R$15,00. E no varejo, ele saiu R$17,90. Comprei dois. Aí, também, tem esse aqui, olha, gente. Bem lindo, dourado. Foi na mesma loja desse outro. Eu paguei R$17,90 também, né? No varejo. E eu comprei também, gente, olha, essas flores aqui. Tá fechada ainda, gente? Ela vem fechadinha, tá vendo? Aí, quando eu for decorar, eu mostro pra vocês, abrindo tudo direitinho. Custou cada uma R$9,99. R$10,00. Comprei quatro. Essa daqui, gente, olha, o buquezinho. Comprei dois. Cada buquê R$7,00 numa lojinha lá. Achei, peço bem conta. E esse vasinho aqui, gente, olha. Eu achei ele baratinho. Ele vem nesse vasinho preto. Mas eu acho que eu não vou usar no preto, porque não vai ficar muito bom. Eu vou depois colocar ele num outro vasinho. Paguei R$12,00 e achei baratinho ali. R$12,00. E, aí, gente, isso aqui é a coisa mais linda, olha. Me arrependi de não comprar mais, de verdade, gente. Olha que grande. Ele tem R$43,00, eu acho. Bem grande. E eu paguei R$11,20, gente. Me arrependi de ter comprado só dois. Cheguei em casa e falei assim, porque não comprei mais. Esse arrependimento matasse, gente. Mas é muito lindo. Olha como ele é lindo, gente. Achei maravilhoso. Todo dourado, né? E, assim, tava chovendo muito, gente. Lá no Brás, no Parim, tava, assim, aquela chuva. Uma chuva, sabe? Que eles não conseguiam dar direito. E, assim, aí eu falei, meu Deus, por que eu não comprei mais, sabe? Naquela correria, porque tava chovendo e estacionamento, carro longe, né? E já viu, né? Tem mais coisa, gente. E, gente, eu comprei essa rena. Olha que linda. Olha que gracinha. Gente, essa rena tinha loja que ela tava custando R$150,00. Eu fui primeiro na loja onde eu comprei ela e eu perguntei pra moça do caixa, né? Qual o preço dela, que ela tava sem preço lá. Ela falou R$55,00, né? Aí eu fui em outras lojas, cheguei numa loja e tava R$150,00. Aí eu falei pro meu marido, falei, Carlos, tá muito barato lá naquela loja, tá R$55,00 lá. Aí ele falou, vamos lá, né? Comprar. Aí tava aquela chuva, gente. A gente pegou o carro, deu a volta no quarteirão pra ir na loja, que é tudo ali por perto. Mas chovendo não tem como, né, gente? Aí a gente chegou lá. Quando eu fui pagar, a gente disse, paguei R$45,00. Eu falei, ah, meu Deus, R$10,00 a menos ainda. A moça tinha falado R$55,00 e acabou que no sistema tava R$45,00. E ela tem 20 centímetros, gente. Ela é bem grandona. Eu achei ela linda. Vai ficar linda na decoração, né? Ai, gente, não vejo a hora de decorar tudo. Tô aqui curiosa. Aí, meninas, deixa eu mostrar mais umas coisas que eu comprei aqui já na minha cidade, né? Eu fui ter uma lojinha aqui de chinês também, que vende bastante coisa. Aí, eu fui comprar aqui porque eu achei que as bolas de Natal, eu achei que tava bem caras lá. E aqui, gente, olha, isso aqui vem três bolas, daquelas médias, sabe? Não é a grandona, não. E eu paguei, ó. Deixa eu ver, gente, focando aqui. R$4,50,00. Olha, eu achei que o preço tá muito bom. Em São Paulo, eu achei que tava bem caro. Aí eu comprei mais quatro dessas, tá vendo? E eu comprei também essa daqui, vem nove bolas, da grande. Deixa eu ver, deixa eu virar direito aqui pra vocês verem. Aí aqui, gente, ó, foi R$18,00, tá vendo? Vem nove da grande, eu achei que o preço tá bom. Eu comprei duas dela. Esse aqui, gente, paguei, olha, R$10,00. R$10,50, gente. Achei que o preço tá bem bom. E esse aqui, R$13,00, gente, ó. Aí eu comprei dois também. Então, e aí, comprei esse LED aqui também, que foi R$9,90. Ah, meninas, e o festão, e o festão, gente, foi R$3,50, esse festão aqui dourado. Então, é isso, meninas. E essa comprinha aqui foi aqui da minha cidade mesmo, né? Não foi de São Paulo. Por isso, eu mostrei separado aqui pra vocês, tá bom? Oi, gente. Eu vou ensinar como fazer esse lacinho aqui, olha. Como ele é lindo, olha, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como fazer. Então, meninas, eu vou pegar aqui esse rolo de fita, olha. E eu vou dobrar, eu vou medir aqui, 18 centímetros. Aqui, gente, olha, 18. Aí, eu vou dobrar aqui. Tá vendo, gente? Eu dobrei. Aí, eu vou dobrar mais uma vez. Dobrei, gente, olha. Ficam três partes, tá vendo? Dobrada do mesmo tamanho, tá? Aí, aqui... Eu vou cortar. Tirar aqui. Aí, ficaram assim, ó. Três camadas, tá? Dobradinha. Uma pra dentro. Assim, gente. Uma pra dentro. E a outra fica por fora, onde eu cortei. O que eu vou fazer? Eu tenho essas... Essas fitilhas. Essas fitinhas aqui, douradas. A gente compra de pacotinho, gente. Casa de festa. Essas coisas vendem, tá? Ele tem um araminho dentro. Ó. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Dobrei. No meio, tá? Fiz isso, ó. Agora, eu vou passar aqui. E vou girar, assim. Aí, aqui eu arrumo. Você verifica se tá no meio, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou soltar o de dentro, tá vendo? É que tem um arame aqui, gente. Ele fica grudando. Soltar o de dentro. E o de fora. De trás. Epa. Soltou aqui o arame. Tem que prender melhor. Deixa eu prender de novo, gente. Que soltou aqui. Dá umas três voltas. Pronto. Continuando. Aí, puxa aqui. Aí, você faz esse formatinho de laço aqui. Vai abrindo, sabe? Ele tem um arame no... Na fita. Aí, você coloca ele da forma que você quiser. Ó, gente. Aí, você pode até dar uma puxadinha aqui mais nele. Se você quiser aumentar aqui embaixo um pouquinho. A gente dá uma leve puxadinha, ó. Que ele vem, tá vendo? Olha que lindo, gente. Esse laço é super fácil de fazer. Eu faço de umas três formas. Esse aqui, eu acho que é o mais simples. Quando tem esses araminhos aqui. Nossa, facilita muito a gente fazer esse lacinho. Tá bom? E ficou assim, gente. Aí, você vai lá e você prende aqui, ó. Você pode prender na árvore de Natal. Já tá prontinho aqui. A gente compra, ele já vem tudo assim, ó. Desse tamanho mesmo. Deixa eu ver quanto centímetro ele tem, gente. Ele mede aqui 11 centímetros. Então, é perfeito. Tamanho certinho pra você colocar na árvore de Natal ou na guirlanda. Onde você quiser, tá? Eu vou colocar na minha árvore e vou mostrar pra vocês. Já fiz três a mais, né? Do que eu ensinei. Então, cortei mais uns três aqui. Acho que vou fazer uns sete lacinhos. Vou ver se dá. Se não, eu faço mais algum. Aí, meninas, eu quero mostrar aqui pra vocês também esse lacinho aqui, olha. Ele foi feito da mesma forma desse. Só que eu fiz, né, separadamente, tá vendo? Aí, coloquei um por cima do outro aqui. E olha como ele ficou. Eu acho esse bem lindo. Esse com xadrez, né, gente? Eu acho lindo. Bem cara de Natal. E esse daqui, eu fiz o dourado duplo, tá vendo? Só que ele vai muita fita, gente. Olha, meninas, eu desmanchei, tá vendo? Eles são feitos igualzinho. O douradinho ali, que eu ensinei agora. E aí, o que que eu fiz, ó? Tá vendo? Os dois são presos separadamente. Aí, eu juntei um com o outro aqui. Tá? É só juntar, gente, ó. Pega o cordãozinho e junta aqui atrás. Ó, juntei aqui atrás, tá vendo? Aí, você pega o cordão do vermelho, né, do maior, e prende depois na árvore. E é só ajeitar, gente. É só acertar aqui os lacinhos todinhos, direitinho. E pronto, ó. Tá prontinho, tá bom? É isso. Prontinho, gente. Eu já enrolei os piscas aqui, né? Já tá enroladinho. Agora, eu vou começar a colocar os lacinhos que tão ali. Porque eu não estou cansado Eu estou pensando sobre os dias que nós costumamos brilhar Quando nós eramos jovens Eu disse que nós deveríamos começar a band E chegar para o céu É 2h e eu não posso dormir Eu não estou cansado Eu posso sentir as caixas caixas É frio outside E eu estou cansado Vamos lá. 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 Pra qualquer lugar E a sujeira, gente Tem glitter aqui, gente Pra todo lado E é isso, eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar I'm just about done I guess we'll talk when morning comes Just chill and keep it full for us, yeah Hey, that's a cue for entry I know those eyes Let's fight surprise, yeah You got me looking crazy, baby These wicked little games you play, yeah So step up to the plate, don't wait E pronto, meninas Eu finalizei aqui o meu vídeo Vocês piscaram e eu já Terminei aqui a sala, limpei Olha, varri, tirei o pozinho de tudo Guardei Toda bagunça, gente Ficou tudo organizado e limpo E meninas, não perde nada Nos próximos vídeos vão vir aqui Decoração, continuar a decoração de Natal, tá bom? E vou finalizar aqui também Decorando aqui embaixo do pezinho da árvore Vou tá mostrando tudo pra vocês Então não perde Já ativa o sininho de notificações Pra vocês não perder nada Já dá aquele joinha, tá bom? Pra dar a força Deixa eu mostrar de pertinho, gente Olha Tudo de pertinho aqui pra vocês verem Coloquei dois piscas aqui, gente Uma é luz quente e outra é luz fria, tá? E é isso, meninas Muito obrigada por ficar aqui comigo Até o final desse vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau! Tchau!